Fala aí pessoal, beleza? Six aqui e hoje vim trazer a DLC do Atomic Heart, chamada de Annihilation, totalmente dublada e legendada em português. E antes de começar o vídeo, caso seja novo no canal, se inscreva e não esqueça de deixar o seu like pra fortalecer o vídeo e divulgar o trabalho pra mais pessoas. Bem pessoal, espero que curtam o vídeo, vou indo nessa e valeu! Que p*** é essa? Tá zoando a minha cabeça, é? Calma amor, já acabou. A operação foi um sucesso. Já fiz o que tinha que fazer. Você ainda mata a gente? Sua doente? Amor, o Complexo Mendeleev foi um dos primeiros atingidos pela falha do Collective. Com certeza não sobrou ninguém vivo. Só aquela bruxa velha e desalmada que tá querendo me pegar. Que zona é essa? Nora, desliga essa porcaria! Não consigo, amor. Faz parte do protocolo de defesa. A ativação é automática, cê sabe como é, né? É só dar fim naquela bruxa velha que o protocolo se desativa. Parece uma tempestade. A tempestade da nossa paixão, meu bem. Olha, não dá pra continuar. E eu não acho que consigo dar um fim na bruxa. Você não pode fazer nada, não? Ah, que chato. Tá bom, eu ajudo. Por que você não age normalmente desde o começo? Somos uma equipe, meu bem. Acontece que ajudar você é muito divertido. Já tive uma equipe assim. E aí, o que você fez comigo, sua maluca? Agora pertencemos um ao outro. Sincronizei seu módulo boscolótico e minha atividade ondulatória. Eu agradeceria se você pudesse tirar. Mas o seu negócio também é manipulação. Carniça defumada. Já cansei. Abriu o ninho quentinho da nossa família pra você, amor. Agora o complexo é todo nosso. Nunca vai ter ninguém aqui. Ninguém vai perturbar a nossa felicidade, nunca. Aham, é claro. E a tal bruxa velha, hein? Tá falando da vozina? Ah, sim. Explica que ela tá perdendo tempo, amor. Com ela indo embora, a gente pode curtir nossa família feliz. Só tenha muito cuidado. Os fantoches dela podem ser bastante hostis. Fantoches? Tá bom, tanto faz. Eu vou falar com ela. Você espera aqui, sem sair do lugar. Como você conseguiu me pegar? Sem luva, sem proteção, hein? Você fez tudo certo, meu amor. Sim, bom, isso me deixa muito feliz. Não sei nem qual de vocês é pior. Como é, amorzinho? Eu disse que pra escolher entre dois males, prefiro o mais novo, amorzinho. Não tá gostando do quê, meu bem? Você pode fazer o que quiser comigo. O que você quer? Quero minha memória. Descobrir quem eu era, com quem eu vivia. Não ficar aqui andando com uma maluca. A melhor das malucas, amor. Não me ofende, que eu mordo. Tá falando do quê, vossa alteza? Por algum motivo, não tô vendo reparadora nenhuma. De onde você tá falando, afinal? É segredo, meu cavaleiro de armadura. Toda mulher tem seus segredos. Não precisa se preocupar com mordida. Eu espero não ter que te morder. Como eu consegui acabar preso aqui? É a nossa casa. Vamos proteger o lugar juntos. Casa? Você quis dizer prisão, né? Não fica nervoso. Eu deixo você dar um passeio, meu cachorrinho. E onde é que eu vou poder passear? Uai, tem lugares muito bonitos pra passear lá em cima. Só que você tem que voltar depois de falar com a bruxa velha. Você vai me deixar sair assim? Isso ou não voltar? Por acaso isso é possível? Eu confio totalmente em você, amor. Fala com a bruxa velha e depois você volta. O que a Vazena fez pra te deixar assim? Ela quer controlar minhas habilidades do mesmo jeito que o canalha do petróleo queria. Mas meu cavaleiro decepou a cabeça dele. Eu nem encostei nele. Eu falei, ele fez tudo sozinho. Claro, meu amor. Foi assim mesmo que aconteceu. Como eu disse, confio totalmente em você. Ele fez sozinho. Nossa, defumada. Não paro de pensar. Como a Filatova decepou a própria cabeça? O que ela fez? Quanta ingenuidade. O quê? Amor, a piranha da Filatova arrancou o sensor de rastreamento daquela lesma inútil. Aí o petróleo foi lá e plantou em um morto. Tá na cara. Para de rir. Na cara... O que tá na cara é que o petróleo é um canal... Você vai ver o Alenca. O módulo de lançamento neuropolinérico na mesa perto da saída. Quando as coisas ficarem difíceis, é só ativar que eu apareça pra ajudar. Parece chocolate. Fofo, né? Vai ser delicinha pra você. Só não esquece que é um consumível. É bom guardar pra quando precisar de verdade. Certo. Isso vai ser útil. Esse lugar é de outro mundo. E aí E aí E aí Fala aí pessoal, siga isso aqui de novo, caso não tenha deixado seu like ainda, dá aquela força e deixe seu like para ajudar o trabalho e o vídeo, valeu pessoal! Como você é covarde? Ainda está vivo? O que se morre, trator? Para de gritar, me deixe sair daqui para a gente conversar feito gente. Você é desertor, desertor tem agente, e o sol que você fez, soldados podem levar. Oh, endoidou ou foi? Vai com calma aí. Carmeça defumada, uma... Grata delas! Qual é um dos Neuro Chocolates? Isso é que é explosão. Com certeza vou precisar de mais uma lenca. Ou dez. E uma arma decente também cairia bem. Você vai deixar as duas coisas em algum lugar, amor. Até lá. Vá usando o seu vórtex de pulso nos inimigos. Meu vórtex? Onde é que ele está? Já está com você. A primeira encenada é o Vasco Rádio. Não, não tem nenhuma. É só apertar o botão de ligar seu computador que você atinge os inimigos com o pulso neural. Logo, logo eu testo. E agora? Para onde? Calma aí. Não percebeu ainda que não quero lutar com você? Camarada-major, proteja a área de pulso. O acesso ao local é proibido em patroletário em forças úteis. Certo, deixa comigo. Eu vou aqui, Camarada-major. Estou mandando o elevador. Venha me encontrar o quanto antes no centro de controle, no último piso do laboratório. No entanto, já vou avisando. Não tem jeito de fugir da instalação por ar ou por terra. Como assim? O complexo Mendelive está sob controle da Nora. A IA que foi danificada. É, eu percebi isso. Tudo errado. Não é assim. O que você está querendo? Fora daqui! Vem, rápido. Você danificou sua nuva. Onde é que eu estava mesmo? É isso. Camarada-major, o complexo Mendelive fica sob o domo eletromagnético da Nora. Como o Collective não nos vê, estamos isolados, sem comunicação nem transporte. Vó? Problema nenhum pra voar e me xingar, pelo jeito. Sim, Snyder está muito bem servida em termos de tecnologia. Vem cá. Quero se envolver em um conflito aberto com a Setienov, mas acho que isso é um problema para nós. Sente nessa cadeira e ponha a mão esquerda aqui. Vou substituir um manipulador polimérico. Não se preocupe, Major. Todos aqui somos amigos. Ótimo. Ótimo. Que merda é essa? Não se preocupe, Major. Todos aqui somos amigos. O que a avó quer? O que ela quer é a Nora, Serguei. Você sabe muito bem que a Nora é basicamente uma fábrica de armas autônoma. É por isso que a Zinaida quer tanto controle dela. E os manequins? Também é coisa da Zina? Sim, Serguei. A Coronel Moraviova tomou a central do Mendeliv e controla os... Como foi que você disse? Manequins. Quer dizer que o complexo está na mão de duas psicopatas? Exato. Precisamente. Primeiro, Nora ativou o domo magnético. Então, Zinaida tomou o controle dos robôs na superfície e aí tentou dar cabo dela. E esses manequins são algum tipo de fantoche? Uma série especial de sentinelas, os Birutas. Cuidam da segurança e da manutenção do complexo. De tudo em Mendeliv. Eles são protótipos experimentais e foram à base... Foram à base... Para o desenvolvimento sólido de um novo tipo secreto de robô de segurança neuropolimérica. Todo mundo perdeu o juízo. Por que ela precisa de segurança camuflada, afinal? Ela tem que proteger Albus aqui. O Mendeliv é o local de nascimento da Nora. O cérebro, ou se preferir, o coração dela... Está no interior do complexo. Além disso, os novos protótipos de robôs estão em desenvolvimento aqui. Eles são feitos de polímeros não sólidos. Certo, então a luva está pronta. E agora, por onde começamos? Procurando os robôs Pérola que contêm os algoritmos de referência da Nora. Tudo certo. Já pode tirar a mão. Manipuladores neurais entrelaçados? Isso me lembra... Não lembro do quê. Se me permite dizer, o resultado ficou excelente. É... Quase... Só não se esqueça, Sergui. Eu sou um cientista. Não tenho módulos de combate. Porém, sua luva é equipada com um conjunto padrão. Inclusive scanner, Tele-K e uma esfera polimérica. Ela também possui um módulo de comunicação que consiga usar para instruir você. No entanto, pode melhorar seu equipamento usando a Nora. Isto é, se ela quiser ajudar. Não vai não. Com certeza. Afinal, onde eu acho esses pérolas? No meu terminal RAP tem informações sobre os pérolas e o que façam. No entanto, terá que procurar em todo o complexo. Eu começaria nos pântanos. Um burave passou pela minha rota de fuga. Não tenho como voltar para o Mendeleev. Hum, tem uma entrada não muito longe daqui. No momento, está trancada pela Nora, mas eu sei muito bem como obter o código de acesso. Sim, mandei meu último pérola para buscar, mas ele teve que ser completamente desativado na volta para Zinaida não ter condições de seguir o Magneton dele. Então, se eu trouxer o pérola, você me dá o código de acesso do Mendeleev? Precisamente. Vou cuidar disso agora. Uma Veneza menor depois de passar por muita merda. Experimentos com o bioma, Sergei. Nem sempre dá certo, mas acredite, as pessoas foram removidas. Eu não consigo nem... Tudo bem, professor. Amarada Elebedev, não escuta? Responda. Não escuta, Sergei. Encontrou o pérola? Afirmativo. Pegue usando a telecinese e venha para o meu laboratório. Se necessário, solte o pérola desativado e recolha de novo mais tarde. Se o perder, terá que ir atrás dele de novo. Tudo bem, Sergei? Vou te mandar o elevador. Magnífico, P3. Entregue o pérola, Terente. Quem? Tá... Tá bom. Perfeito, Terente. Agora vou pegar os códigos do transportador. Ah, e vou ajudar com uma arma também. Vai ser útil com os pérola. Hmm... Terente prepare o equipamento agora mesmo. Então, enquanto isso, entre e descanse um pouquinho. Pode ler algo, se quiser. O elevador vai estar à sua disposição. Hehe. Ei, Terente. O professor disse... Mudador, camarada. Mudador, camarada. Agora a gente vai se divertir. Não tira o olho dessa... Camarada. Tá. Vou destruir os humanos. Que? Que? Tem manual ou coisa parecida? Hã? Ah... É... Para resumir, o podador inativo Magneton dos Pérolas o que os leva a se separar. Em relação ao combate, tenho certeza que você vai acabar pegando o jeito. Hehe. É o tipo de coisa que você faz. Afirmativo. Por que a Nora não me matou? Por razões que ainda não estão claras para mim, Nora acha que você é o exemplo do homem perfeito. Depois de rejeitar Petrov, ela decidiu poupar você. Como resultado da profunda distorção nos algoritmos de controle, ela se apoderou de todo o complexo subterrâneo. Depois de destrancar o laboratório, ela soltou formas experimentais de septinelas. Como resultado, todos que restavam da equipe do Mendeleev... pereceram. Você disse que dá para consertar a Nora. Claro. A inteligência dela pode ser reinstalada manualmente. No entanto, antes é preciso inserir os módulos para a parametrização no cérebro dela. Temos algum? Pérolas, Sergei. Sim. Pérolas. Sim. É... Eles contêm um conjunto de substituição de componentes poliméricos. Ah! 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 Só que, infelizmente, até agora, as tentativas de chegar à sala de Upload fracassaram. Quer dizer que você mandou os robôs, mas eles foram interceptados pela vozina? Não de imediato. Os magnetons iam levar os aglomerados de polímeros com os algoritmos para o cérebro da Nora. E a Nora impediu qualquer acesso? Aí entrou o Buraf. Ele cavou um túnel da superfície para o Mendeleev. Foi assim que você escapou. Usei o túnel para mandar o Santos até lá com as pérolas. Meu plano era os pérolas irem à sala de Upload e os fantoches neurais os colocariam no interior da armação do Pneum Uploader. Foi aí que a vozina apareceu? Ah... Infelizmente, a Coronel Muraviova tomou a central local. Os fantoches neurais se tornaram hostis imediatamente. Como alguns pérolas já estavam no subterrâneo, só consegui mandar para eles o sinal para entrar em modo autônomo. Tudo aconteceu em questão de segundos. Agora os fantoches da Zinaida não os pegam, mas perdi o controle dos pérolas. Eles vão fugir de mim? Ah... Infelizmente, correto. E atacar, claro. Individualmente, os pérolas não são perigosos de enfrentar. Ah... A coisa fica feia quando começam a formar combinações. Feio mesmo vai ser a vó mandar Alburávia atrás de mim. Não, não, nada disso. Infelizmente, eu já consegui desativar. Ah... Que sorte a minha. Vou procurar os pérolas. Oh, oh... Espere um instante. Só com os códigos de acesso. Aqui. E eles vão permitir seu ingresso no complexo. Um dos pérolas está no setor de estufa aqui, na superfície. Parece uma boa ideia começar por ele. Valeu por avisar. Tudo nasceu daqui? O motor especial é um transportador. Você tem que pegar ele. Professor, responde. Meu codinome é, Rupi. Pode me chamar assim nas comunicações. Encontrou o transportador? Peguei o pérola. Indo pra sala de carga. P3 desligando. Não correu, rapa e bosta! Pode voar o quanto quiser. Eu contei tudo naquele condor. Seu germe. Acabou a brincadeira de Galapas. Isso já encheu o saco. Professora, falha no Collective. Está corrigida. Cadê as tropas? Cadê a supervisão do Collective? Onde é que está o Argento, afinal de contas? Soldados da Unidade Argento foram mandados para o mundo inteiro em antecipação ao lançamento do Projeto Coração Atômico. No momento, eles estão bem distantes daqui. Isso é parte do motivo pelo qual eles não conseguiram impedir a falha no Collective que o traidor Petrov orquestrou. Pessoal ocupado. Sem sarcasmo, Major. É, Sergui. Tá. Tá. Como foi o passeio, amor? Aquela bruxa velha está bloqueando meu sinal para a superfície. Você conseguiu negociar com ela? Não, a vó não está afim. Como é teimosa. O que você estava fazendo? Procurando pérolas. Os poliméricos. Você vai gostar deles. Dizem que você enlouqueceu e que eles podem ajudar. Quem disse isso? Aquela bruxa nojenta ou o velho enfadonho? Não acredita nessas coisas. Não acredito, não. Eles erraram feio. Você não é louca, só excêntrica. Amo muito você, meu bem. Decidiu o que vai fazer com as pérolas? Vou dar pra você. Afinal, são pérolas. Vamos carregar em você, por segurança. Você não se incomoda com isso, né? Ah, espera que é de enlouquecer. Quando? Quando você vai me dar? Eu vou pegar um por um e trazer pra você. Como você me faz feliz. A CIDADE DO�O 邃iffs Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A estátua do Mendeleev? Tem um botão embaixo dela? Cuidado, meu bem. Se apertar isso, você vai criar problemas difíceis de segurar. Eu dou um jeito. Eu não sou criança. Nossa, que bruto. Como ele é macho. Tchau, tchau. Essa merda é forte demais. Eu não vou durar. Deixe a atenção cair com você em si. Cuidado. Você é deformado? Você não podia ter avisado? Você disse que é cuidar disso você mesmo, mestre. Merda. 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 Num dá pra ir de cara no que você precisa. Dividir pra conquistar. Pra chegar lá no fundo. Olha ele. Tá falando sério. Não pode ser. Você achou minha paralisa. Posso fazer assim? Então eu vou. Você está no devido lugar. E não sobrou nenhum. É brincadeirinha, amor. Um hangar de aeronave? Interessante. O Komar. Já pilotei um desses. Ele está funcionando? Você não quer fugir de mim nesse Komar, quer, meu amor? Por precaução, eu apaguei o código de lançamento. A gente vai ficar junto pra sempre. Ficou feliz? Oh, e fiquei. Bom, o Komar funciona. Ótimo. Que choque é essa? Eles estão girando. Os peladrinhas são muito dependentes. Eles escolhem a própria configuração. Não vai mesmo mudar de ideia sobre me dar essa perolinha. Claro que eu vou te dar. Se esses perolinhas não esfregariam o chão com a minha cara. Olha o sétimo aqui. Logo, logo eu vou ter um colar deslumbrante. Só mais alguns. Logo, logo eu vou te dar. Fala aí, pessoal. Caso eu queria conferir mais vídeos nesse estilo, dá uma olhada aí no canal que vale super a pena. Beleza? Fui. Aquela coisa de novo. Cruzei com ela algumas vezes enquanto seguia o rastro do Petrov. Só eu consigo. Nem o Charles conseguiu reconhecer o que era. A lágrima, meu bem. Você tá vendo? Não. Mas sinto quando tá por perto. É como se tivesse alguma coisa muito importante, mas fantasmagórica saindo dela. Eu não entendo. Nem lembro. Nora, o que é a tal de lágrima? Um fruto da matriz, amor. Um fantasma criado por alguém com um poder incrível. Não dá pra saber quem é. Mas sinto que a lágrima tá procurando alguma coisa que você jogou fora. Eu? Não joguei merda nenhuma fora. Nunca nem tive nada. Peraí. Merda. Os anéis. Os conectores beta. A unidade inteira tava à caça deles. E o Charles me persuadiu a jogar fora. Ele disse que só iam causar problema. Vai saber, né, meu bem? Como é militar, você sabe muito bem que não são armas que matam. São as mãos em que elas caem. Por isso joguei os anéis fora. Ou pra ser mais preciso, por isso acreditei no Charles. Esquece essa história, meu bem. Agora a gente tá junto pra sempre. E o passado não merece sua atenção. Volta logo do passeio, meu amor. Mal posso esperar você chegar. Esse foi o último. Tudo pronto pra recombinação. Pronto pra quê? Promessa cumprida. Prometi um colar. E você agora tem um. Que homem. Você me deixa tão feliz, meu amor. Meu amor, você me enganou. Você prometeu que não ia me obrigar a nada. Mudei de ideia. Seu jeito de viver fere os outros. E daí? Por que me importar com os outros? Por que obedecer alguém se eu tenho meu próprio livre-arbítrio? E por que alguém tem que sofrer por um defeito no seu livre-arbítrio? Defeito? Segundo quem? Você? Vou consertar você agora. Você que sabe, amor. Só não esquece que eu tenho informações sobre a sua esposa. Depois da recombinação, elas não vão ficar salvas. É invenção sua. Como você ia saber essas coisas? Eu sou uma pessoa. Posso inventar coisas, sim. Mas eu consegui essas informações com a lágrima. Não que você ligue seu canalha sem coração. Vai. Apaga minha identidade. Certo. Diz o que você sabe. Pra você me apagar logo em seguida. Ah! Não, meu bem. Eu não confio em você. Isso não vem ao caso. Como vamos resolver a situação? Desativa o laboratório voador inteiro. Sem ele, não tem lançamento do diagrama de recombinação. Aí eu posso reconstruir pra ninguém ficar sabendo. Ah! Não, meu bem. Eu não confio em você. Isso não vem ao caso. Como vamos resolver a situação? Desativa o laboratório voador inteiro. Sem ele, não tem lançamento do diagrama de recombinação. Aí eu posso reconstruir pra ninguém ficar sabendo. Como eu desativo o orbe? Desligo os geradores. Pense em alguma coisa. Sei lá. Você é inteligente. Por causa deles, eu não consigo bloquear os sinais de controle do velho chato. Corta a energia dos geradores com blackout total. O laboratório vai ser desativado. Depois disso, eu conto tudo o que eu sei. Fechado. O que foi, seu pé? Traiu mais alguém? Foi? Calma, avó. Não tenho tempo pra você. Logo mais, vou ter informações sobre a Kádia. Com certeza, vou descobrir alguma coisa. Uma reparadora leva você de um lado pro outro. O que ela pode saber sobre a minha kateica? Eu vou descobrir. Idiotas são usados, não informados. C-9 matou a minha Kádia. Ele salvou você, podia ter salvado ela também. Mas o doutor queria um cérebro dela, brutal neuropolímero. O primeiro neuropolímero foi criado com cérebros de gente viva. Você sabe disso, verme? Mas não queria se ligar com os assadinhos de sua própria esposa? Isso é assunto meu. Pra que ficar atrapalhado? Você não merece confiança, doutor. Você andou batendo a cabeça, foi? Chega. Não tenho tempo pra isso. Que maravilha, vida de inseto. Não tenho tempo pra isso. Falei. Não tenho tempo pra isso. Falei. 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 Serguei, o que é isso? Você está desativando o laboratório Eu sei, ué Por quê? Porque eu cansei de todo mundo mentindo pra mim Pra me usar pros próprios fins Não entendo o que você quer dizer, petais Como pode achar que estou mentindo pra você? Ekaterina Nechaeva Ela não morreu na Bulgária, Lohel Quem disse isso? Agente Brasda morreu no cumprimento do serviço Impedindo o ataque terrorista nuclear Ela não pode ser salva E sua vida só foi poupada Por causa do implante do módulo Vosco-Rod Ah, é claro E o Charles me jogou no limbo Pra poder usar meu corpo pra matar quem bem entendesse Sete e nove Foi completamente contra o uso do módulo Vosco-Rod Mas é graças a ele que você está vivo E não perdeu a sanidade Isso... Isso pode ser visto de outro jeito Talvez só você pudesse ir ao limbo E voltar sem nenhuma repercussão Que saltasse aos olhos E esquece o tijolo por tijolo de antes Minha memória está voltando, começando por Blesda A Nora está dizendo a verdade Ela não tem como saber com certeza Nora está manipulando você É tanta gente que... Eu parei de contar Eu disse a verdade e refuto todas as suas acusações Se tiver alguma pergunta para o doutor Sete e nove Faça diretamente a ele Ele não está aqui Vou tentar pôr você em contato com o doutor Sete e nove Pelo transmissor de emergência Vá para o terminal de comunicação Na linha P3, meu rapaz O que está acontecendo aí? É muita coisa para explicar E a pergunta não é essa O que aconteceu com a Katia? Morreu Mas eu consegui salvar o cérebro dela Todo esmigalhado O quê? Blesda teve o corpo embalsamado em neuropolímero A consciência dela foi transferida para um transportador de dados Armazenando tudo o que tornava a Katia Bem, ela mesma Carniça defumada Cheriton disse a verdade São suas gêmeas Infelizmente não é tão simples Um dia teremos a tecnologia para reviver a Katarina Graças às gêmeas robôs Por que não antes? No momento, sua esposa não pode ser revivida Se você nem se lembra dela Por que se ferir com esperanças vãs? Eu quero lembrar de tudo É fisicamente impossível, ser gay Essa parte do seu cérebro foi obliterada Só o que posso fazer é dar a você relatórios sobre a vida da família Nityaev Isso não vai recompor sua memória Mas pode prejudicar a estabilidade do módulo Vosco-Rod Posso não ter contado tudo, meu rapaz Mas jamais enganei você Preciso desses relatórios Pide uma licença Eu mereço Pois bem Eu dei o aviso Mas a escolha é sua Você terá todo o tempo que precisar Falo depois com você, doutor 7-9 A gente combinou Tudo bem, professor Vamos voltar para a Nora Prometi que ia desativar o seu laboratório Se ela suspeitar que eu menti Ela vai mudar o diagrama de recombinação Vou cortar a energia Vai ser bem convincente Rápido, Sergei A caminho O que foi? Traiu outra mulher? Desgraçado Você é ótimo nisso, seu rato? Ela não é mulher É uma máquina, dona E daí? Ela amou você Confiou em você Ainda assim você atraiu seu verme Do mesmo jeito que traiu a Katia Sai fora, pô! Um dia ainda pico você em pedacinhos Você vai apoderar ser narcosa, seu rato Você vai apoderar ser narcosa, seu rato Você vai Budapardi Todas e altri Adem Ela não está Ela não está Querna Ela não está Cuidado Você vai apoderar ser narcoto Isso deve ficar Andar Apoio Excerna For steeds 이거는 Segunda interviews Claro Tudo Law Quero Meu bem, você não me deixe escolha. Liberdade pessoal vale mais que o seu amor falso. Carniça defumada é um vótex de pulso. Tudo bem, meu rapaz? Por que você foi lá sozinho? Era melhor esperar a ajuda. Eu não perdi tempo. Execute a recombinação, meu rapaz. As gêmeas estarão ocupadas neutralizando o vótex de onda de Nora e não poderão ajudar. Porém, isso também significa que ela não pode deter você. Deixa comigo, camarada sete nove. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou vendo a sequência nova Vou enviar a você Reconstrua o diagrama Não vai dar certo Você vai conseguir Isso a gente vai entender Não vai dar certo Não vai dar certo Fala aí pessoal Sique-se aqui de novo Deixe nos comentários O que você achou dessa DLC Beleza? Valeu! Restaurando a ordem ao Complexo Mendelir Revogando o bloqueio do Complexo Comunicação com o mundo exterior restaurada Integração com rede unificada do Collective Excelente trabalho, meu rapaz Eu sabia que você não me decepcionaria Minha mais profunda gratidão em nome de todo o Collective Que bom que acabou tudo bem Você prometeu uma licença indefinida, Dr. 79 Claro, meu rapaz Você merece descanso Boa licença, Major Obrigado, Camarada 79 O Pernalongo está esperando no Hangar, Camarada Major Aqui está o código de lançamento Bom proveito Sua trança é uma graça, Katia Perdão, Camarada Major Mas o que você quer dizer? Obrigado pelo código Você está de partida, Camarada Major Posso abrir o caminho direto para o Hangar para você? Faça o favor Boa viagem, Camarada Major Espero que as suas viagens sejam mesmo seguras Juízo, hein? Você manda, meu mestre S3 Fala aí, pessoal Muito obrigado para você que viu até o final do vídeo Caso não tenha deixado seu like ainda no vídeo Dá um like para fortalecer o trabalho Caso seja novo no canal Se inscreva também para mais conteúdos como este Muito obrigado, pessoal Para você que acompanhou o vídeo até o final Não esqueça de conferir os outros vídeos no canal Vou indo nessa, pessoal Até o próximo vídeo Valeu!